A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher teve um trabalho bastante intenso neste ano de 2016. Eu converso agora com a presidente do grupo de trabalho, deputada cantora Mara Lima. Deputada, qual é o balanço que a senhora faz dessa comissão? A Comissão da Mulher, ela só vem crescendo, né? É algo importante porque é uma defesa todo dia, todo instante em favor da mulher paranaense. Nós temos projetos aprovados, mais de oito projetos durante esse ano. Tivemos já 11 reuniões onde tratamos de assuntos diversos acerca da mulher e projetos que eu tenho certeza que vai no encontro dessa mulher, né? Valorizando a mulher, defendendo a mulher e trazendo à sociedade debates, né? Na questão da não violência contra a mulher e os direitos que essa mulher exerce na sociedade. Com mais de três sessões solenes, o dia da mulher, a questão do câncer da mama, que é algo que a gente trata no combate com muita veracidade. São sessões que trazem também a sociedade para dentro da LEP e ali a gente pode discutir essa questão desses direitos da mulher. Então, muito feliz quanto presidente e tenho certeza que devemos isso a todos os deputados da comissão. E vamos em frente, gente, sempre trazendo novidades e podendo enriquecer dentro do governo do Estado com projetos tão interessantes. Qual que é a expectativa aí para 2017? Olha, continuar fazendo muito trabalho, chamando a atenção dos deputados para que eles possam criar leis em favor da mulher e deixar a mulher cada dia mais dentro daquilo que ela realmente é, né? Que ela tenha o seu valor, poder ter os seus direitos preservados e essa casa vai fazer isso com muita excelência. Você confere quais foram os projetos analisados na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.br.gov.br.